Cara, olha que maluquice Essa notícia aqui é sobre os cientistas que criaram vidro para smartphones capaz de se regenerar Ou seja, se o vidro do smartphone quebrar por algum motivo, ele vai se regenerar Como? Eu não sei, a gente vai ver aqui nesse vídeo, ok? Mas se você ficou interessado, não se esqueça de se inscrever, deixar o like E ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo Tá saindo vídeos muito legais aqui no canal e que você não deve perder Então vambora, chega de enrolação, vamos lá Ó, vamos lá Cientistas do Instituto Indiano para Educação e Pesquisas de Ciências, IISER, em Calcutá Acabam de trabalhar em um vidro com uma autocura Isto é, são capazes de se regenerar O projeto envolveu o uso de um material orgânico e piezoelétrico Que tem a capacidade de gerar tensão elétrica por resposta a uma prensão mecânica Para produzir cristais em formato de agulha Com não mais de 2 milímetros de comprimento ou 0,2 milímetros de largura A base molecular do material permite que suas partículas ou cristais individuais se juntem Entre aspas Fechando as rachaduras do vidro E então é assim que funciona Os próprios cientistas estão confiantes de que essa tecnologia é perfeita para os smartphones Afirmando que esse material é 10 vezes mais resistente É improvável, porém, que tenha essa capacidade de consertar totalmente ou resolver grandes rachaduras Mas podem ser uma solução boa para quebras menores Ainda não há previsão quando desse desenvolvimento será concluído Mas ainda deve demorar para que chegue a indústria Ok? E então, galera, essa foi a notícia Amor, esse negócio, cara Porque eu... Isso pra mim foi bem esperado Eu olhei essa notícia Não, tem que trazer pro meu canal, cara E principalmente porque ninguém viu essa notícia aqui Aí eu tô sendo os primeiros a ver essa notícia aqui Trazer pra vocês que loucura esse negócio, galera Que loucura esse projeto Mas e você? Acredita que esse projeto vai pra frente? Ou vai falhar, vai acontecer alguma coisa? Imagine você ter um celular que se regenera, cara Tu joga ele no chão e ele se conserta Mas isso deve... Acho que demora, né, cara Pra consertar a tela dele sozinha Com certeza Deve ser muito maneiro esse negócio Mas eu vou jogar no celular pra testar Doir em cadeira, galera Mas então, é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo Então é isso Até mais E fui E aí Amém.